Olá a todos, eu sou Andrei Marcelino Sapir e Silva, e juntamente com Jorge Fernando Silva de Menezes e Edna Aparecida Faria de Almeida, desenvolvi o trabalho intitulado Extração, Purificação e Combinação do Lapachol em Novo Complexo de Europa. O Lapachol, de nomenclatura Eupac-2-Hidrox-3-3-Metil-2-Botenil-1,4-Naftoquinona, é um composto orgânico natural pertencente ao grupo das Naftoquinonas, que está presente no cerne de árvores da família Bicdoniacea, gênero Tabibuia. Entre as quais pode-se citar o pau-d'arco, peúva e outras, além de outros IPs. Portanto, neste trabalho o objetivo é a extração e purificação da molécula de Lapachol a partir da sua fonte natural, a madeira de pau-d'arco, bem como as caracterizações que atestam a viabilidade do novo processo, além do emprego do material como ligante em complexos de Europa. Para a extração do Lapachol, dissolveu-se cerca de 200 gramas de serragem de pau-d'arco em 1 litro de solução saturada de bicarbonato de sódio até a formação de uma solução vermelha intensa. Agitou-se por 45 minutos e filtrou-se a solução, descartando o sólido. Adicionou-se ao líquido cerca de 50 ml de ácido clorídrico gota a gota, até a solução vermelha tornar-se amarela com precipitado. Filtrou-se a vácuo e descartou-se o líquido. Nesta etapa, obteve-se o Lapachol ainda com impurezas oriundas da serragem. Para a purificação, dissolveu-se o Lapachol impuro em acetato de etila e fez-se uma filtração simples, recristalizando o Lapachol com a evaporação do solvente à temperatura ambiente. Para a síntese do complexo final, 3-de-benzoil-metano-Lapachol-Europio-3, dissolveu-se o complexo de partida de aqua 3-de-benzoil-metano-Europio-3 em aproximadamente 30 ml de etanol, bem como o Lapachol. Após a dissolução do sal e do ligante, misturou-se os mesmos e iniciou-se uma agitação. Armazenou-se a suspensão por um período de 10 dias. Partes do sobrenadante passam a ser retirados e os cristais agrupam-se de forma bem definida. Fez-se a lavagem usando o mesmo solvente utilizado como meio reacional. Como resultado da extração e purificação, o material, o Lapachol, apresenta-se na forma de cristais amarelos. A medida de ponto de fusão foi feita na amostra purificada e obteve-se o resultado no intervalo de 141 a 143 graus Celsius, que é um dado positivo considerando os valores da literatura em 189,5 e 140,2, o que indica a pureza do novo material. Optou-se por purificar o Lapachol via dissolução em um dos solventes usados em uma das caracterizações realizadas, o acetato de etila. Realizando a cromatografia em camada delgada, percebeu-se que nesse solvente as impurezas, mesmo a temperatura ambiente, não se dissolviam, apenas o material pretendido. Fez-se então uma filtração simples com papel de filtro de uso laboratorial e colocou-se a solução resultante em placa de pedra para a evaporação do solvente, formando os cristais de Lapachol puro na superfície da vidraria. Já o complexo sintetizado apresenta-se na forma de um pó roxo escuro, o que revela a presença da naftoquinona na forma de íon lapacholato. O complexo mostrou-se solúvel em solventes orgânicos, como acetato de etila, hexano, etanol e pouco solúvel em água, devido à presença de muitos ligantes orgânicos na primeira esfera de coordenação do metal. O ponto de fusão do material foi aferido e excede 300 graus Celsius, que é a temperatura máxima de aferição do aparelho utilizado. Foram obtidos os espectros de infravermelho e UV-Vis para ambos os materiais, o Lapachol puro e o complexo sintetizado. O infravermelho indica a formação de uma nova espécie química por meio da complexação do ligante ao centro metálico, dado que bandas características do ligante livre apresentam-se deslocadas, principalmente as cetonas, que são apontadas como pontos de coordenação, além de outras bandas que foram suprimidas. Já no UV-Vis, na curva do complexo sintetizado, pode-se observar picos em comprimentos de onda equivalentes aos dois ligantes componentes, o que indica a dependência desses ligantes para a absorptividade do complexo, e esse dado corrobora com as informações obtidas na literatura. Entre os dois ligantes, o complexo apresenta a maior dependência do dibenzoyl metano, dado a sua afinidade por moléculas no grupo das beta-dicetonas, e devido a sua maior proporção na estrutura do complexo. Esses dados endossam os resultados obtidos no infravermelho, revelando que há uma combinação dos ligantes com o lampanídeo. Como conclusão, temos que o lapachol extraído e purificado pelo novo método elaborado mostrou características positivas quando comparado ao material obtido pelo método padrão previsto na literatura, o que endossa a eficácia do novo método para a purificação. O complexo sintetizado apresentou cores diferentes de seus componentes, além de singularidades espectrais, observadas nos espectros de infravermelho e UV-Vis. Os dados obtidos apontam para a combinação efetiva dos ligantes com o centro metálico, possibilita a aplicação do novo material em estudos de fotoluminescência, especialmente como biomarcador, devido ao potencial farmacológico oriundo dos ligantes constituintes. Nossos agradecimentos vão aos órgãos de fomento, CNPq e INCT, Energia e Ambiente, por todo o apoio fornecido a essa pesquisa. Também a Universidade de São Paulo, na pessoa do Dr. Breno Espósito. Essas foram algumas das referências utilizadas e eu agradeço imensamente a você por assistir a essa apresentação.